Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sword and Shield Mas pra fazer isso direito eu preciso primeiro fazer uma coisa Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de... Pokémon Sword and Shield Cara, isso não é como é ficar ao máximo Eu fiz um barulhão dentro da igreja Eu sei lá o que é aquilo Enfim, hoje nós vamos seguir finalmente pra Rota 6 e ver Qual é a nossa próxima desafiante de Ignacio Porque eu acho que já faz... Oh, oi Rayhan Já faz um tempo, tipo um episódio que não lutamos no Ignacio Enfim, aquela tapeçaria ali tem todo o passado dos heróis da região de Galar Eu suponho que nós, se tivéssemos um herói moderno, seria o Leon Escuta aqui, seu objetivo é derrotar a super estrela Leon Para isso você precisa primeiro treinar na Rota 6 E seguir caminho até Stone On Side Oh, ok, valeu Ah, mas antes eu acho que esse velhinho aqui tem uma coisa pra me dar Ou não Tem prêmios aqui Não, ok Eu nem lembro a voz que eu fazia pro Rayhan, cara E faz tipo um dia que eu gravei isso Enfim Vamos para a Rota 6, finalmente É uma vez já a hora de conseguir encontrar outro ginásio, cara Porque os ginásios aqui são bem rápidos de se encontrar Não me levem a mal Mas... É muito legal Eu adoro as batalhas de ginásio São super emocion... Ah, eu mordi São super emocionantes e tudo mais E eu acho que costuma ser assim Um episódio de ginásio e um episódio de seis ginásios Um episódio de ginásio e um episódio de seis ginásios Olha, tem uma cobra Mas que sile cobra bonita Olha só pra esses olhos... Olha só pra esses olhos adoráveis Ah, droga Eu troquei as vozes Enfim É o nosso trabalho do time Yellow Deixar essa sile cobra Ter uma noite saudável Um sono saudável Olá Eu posso passar? Por favor, se eu não acordá-la Mas é claro que sim Seria uma honra Ok Ah Qual o ponto disso, afinal? Ah, oi, Ian Você tá indo pra essa on-site também? Ah, oi, Tim Yellow Eu suponho que vocês não vão deixar eles passarem, né? Mas é claro que não Jamais iremos deixar crianças como vocês passarem Nós vamos te dar uma surra Ah, meu Deus Fomos nós quem tomamos uma surra Eu vou embora Han Você e o Raboot foram incríveis nessa batalha Embora o teu esteja cortado Porque foi literalmente mais do mesmo Tá vendo? O Badge pode ter limpado o chão comigo naquela batalha e... Não me entenda mal Eu não vou aceitar uma derrota dele Batalhar significa que você vai perder às vezes Eu nunca perdi Mas... Ele disse que eu estou arruinando a fama do Lee Como se... Ah... Eu não posso simplesmente aguentar as palavras dele na minha cabeça Se eu sou fraco Então as pessoas vão pensar que o Lee é fraco também Mas eu não quero isso Eu não posso arrastar o Lee pra baixo Ele é um campeão inderrotável Ah... Olha, eu... Eu vou dar um jeito nisso tudo Até mais, é... Cara, você não tem que se comparar com seu irmão Vocês estão... Ah, oi cobra Desculpa, ele se acordou, né? Ele deu um grito É... Eu não acho que ele deveria se comparar Eles são pessoas diferentes Ninguém vai comparar eles Afinal... Ah... Você é desafiante de ginásio Oh, wait, what the fuck Que susto, mano O meu nome é Opao Se você quiser me conhecer melhor Tome aqui o meu cartão Oh, valeu Não é assim que se passa cartão lá no Japão Só pra... Enfim Eu vou ficar de olho em você, garota Quero ver o que você é capaz de fazer Velocidade máxima Lá vai ela Ela não era uma líder de ginásio Ela era uma líder de ginásio Eu lembro de ter narrado... Quer dizer, o Rose ter narrado... Ai, meu Deus Eu acho que eu não tenho escolha, não é? Olá Tudo bem com você? Seu nome é Anitta? A bela Anitta? What the fuck? Ok Agora sim Eu quero muito derrotar você Não, brincadeira Eu não faço ideia de ser Anitta legal ou ruim Nos fãs Eu não ouço música de... Eu não ouço música Enfim Amber do Roblox Tomara que você dê um bom dano Foi bom Razoável Na Clifford Agora eu tenho medo do dano que ela vai dar em mim Por favor, aguenta bem, meu Roblox Rock Slide Isso vai doer um pouco Não vai Ai, meu Deus Holy... Ok Tamo bem, tamo bem Eu devo aguentar mais dois ainda Mas ela só vai aguentar mais um Amber Eu espero Manovelha E... É... Tchau, tchau Clifford Quem mais você tem... Pera É coincidência demais o nome dela ser Anitta E ela ter um Pokémon que... Que até onde eu me lembre Usa o microfone Não era Clifford Ah não, eu tô confundido com a... Jigglypuff Corta, esquece, esquece Deixa pra lá É... Holy shit What the fuck? Eu não dei nada de dano Sério? E foi nesse momento da gravação que aconteceu o maior desastre já esperado pelo homem Eu encontrei esse Axel no mato e eu pensei, minha nossa, que coisa mais fofa eu preciso na minha equipe E foi nesse momento que começou a minha caçada incessante para conseguir o Axel Eu precisava dele de qualquer jeito e eu só tinha algumas chances porque eu tinha apenas 20 pokebolas se eu não me engano Então eu comecei a atacar todas elas De vez em vez Eu tacava e ele dava dano Ele dava bastante dano, por sinal Eu tentei bastante Eu fui um guerreiro Incessantemente atrás desse Axel Porque ele era extremamente fofo E a evolução dele é demasiadamente furiosa Então eu fiquei Perdendo todos os meus Pokémon Tentando e tentando Várias e várias vezes Tacando várias e várias pokebolas Até que no momento eu também não consegui nessa tentativa Eu continuei tentando Eu era como um predador Tentando caçar comida para seus filhotes Eu tinha que conseguir voltar para casa com ele Ou era o meu fim Não tinha outra escolha Eu precisava desse Axel Custo que gostar E quando eu perdi meu Garls Eu pensei, a coisa tá ficando feia E foi aí que em um certo arremesso Eu também não consegui nele Então eu continuei tentando E tentando incessantemente Pois ele tinha que ser da minha equipe Foi quando eu trouxe o Corv Squire em campo Porque eu achei que eu poderia dar mais um pouquinho de dano nele Antes de capturar E ele morreu Mas não tem problema Porque outra apareceu logo na frente E foi aí Que com o meu mashup Eu continuei apoiando para ele Dando low sweep Toda hora Toda hora mesmo Reduzi ele para pouca vida Fiz um arremesso Ele não entrou Mas aí No segundo arremesso É como se fosse o destino Me chamando Dizendo que finalmente Finalmente Tinha chegado a hora E o Exxon se juntou A minha equipe Isso só custou a vida De todos os meus Pokémon Mas tudo bem Ok Eu estou em uma situação muito boa O Corv Squire é o único vivo Por favor amigo Você precisa derrotar esse cara Meu Deus Isso está mais emocionante Do que o desafio de ginásio Esse bicho não cai nunca Pula aqui por favor Que isso dê dano Eu não faço ideia Se isso dá muito dano Isso Eu não acredito Meu Deus Rock Slash Não Meu Deus Se é Corv Squire Holy G Foram os deuses Certeza que foram os deuses Plunk Pelo amor de Deus Acaba com isso Minha nossa Meu amigo Not even close Seu ossário Eu estava com a situação Sob controle O tempo inteiro Cara Boa batalha Meu Deus Durou um ano Essa batalha Mas Mas parabéns Você Foi mais forte Do que todos os líderes E que porcaria é essa Cara Por que que tem Três Dugtrios Ou É certo falar Três Dugtrios Ou três Giglets Eu não sei Deve ser três Giglets Mágica Que legal Bom Antes de qualquer coisa A primeira coisa que temos que fazer Quando chegamos a uma cidade nova É ir no Poké Center Porque É Mas Pokémon estão em boa condição Eu só quero Você sabe Fazer eles respirarem um pouquinho De Ar-condicionado E tal Por isso que eu vim pra cá Tá quente E tal Porque Bem eles estão Com certeza Enfim Vamos sair daqui Minha nossa Cara Eu sinto muito Pokémon Eu Tu me mostrou Você vai me dar item Não Então não ligo pra você Ah O que que tem por aqui Uma feirinha Que legal Cara Bem vindo Dei uma olhada Nessas barganhas Qual é a barganha de hoje É um pote quebrado Por 3 mil Poké Coins Ah Claro Por que não Você deve ser útil Eu acho Eu não sei O que que ele faz É um pote peculiar Que tem uma espécie De Pokémon envolvido Pera Eu sei que Pokémon é Qual é a próxima barganha Ring Target Hã Get a Ring Target Eu não tenho Ring Target E você Ai que fofo Você parece um Pokémon Um Digimon Quer dizer Ah Holy shit 11 mil Ok Moço Você acabou de conseguir Que fofo cara Onde tá a sua boca Eu acho que ele tá Na sua cabeça amigo Eu não sei Eu tomaria cuidado Se eu fosse você Cara Aquele cara Disse que tinha Que me dava 11 mil Por um osso raro E eu não tenho um osso raro Eu vou atrás desse osso raro Tomara que seja aquela Pokébola Pera Tem um brilho ali no chão Quais as chances De ser um osso raro Tá A Pokébola não é osso raro Mas quais as chances Desse brilho no chão Serem um osso raro É um osso raro Não um osso raro São três ossos raros Meu amigo Eu acabei de descolar 33 mil Pokécoins Ou só 11 mil Não sei se ele vai me dar Por todos os que eu tenho Ou sei lá Toma aí cara Foi fácil demais velho Eu achei que Era um tipo de Missão que a gente Ia ter que cumprir Sei lá Se a gente voltasse aqui Depois de muitos anos Porque a gente ia pegar Uma cidade mais na frente Mas não Valeu cara É Só amanhã Enfim Ah o Hopp tá aqui Meu Deus Anne Oi Eu ainda não sei Bem sobre aquilo Que eu falei com você Mais cedo Ah Você ainda tá assim Cara Sobre ser fraco E trazer a fama Do Lee pra baixo Sabe Mas a única coisa Que eu posso fazer É ficar mais forte Não é É Yeah good Então eu vou fazer Todo tipo de coisa Possível pra ficar mais forte E eu quero ir contra você Agora pra ver isso Então vamos nessa Eu aposto que eu vou Fazer uma boa batalha E passar vergonha De novo na frente Das câmeras Ha 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 Youtube Dê like nesse vídeo Se o Tails ganhar Ok Esse Pokémon é novo Hopp Já começamos aí Com uma coisa legal Eu sou atrás da vitória E eu conto com você Pra me ajudar a consegui-la Eu sou seu rival Eu não vou te ajudar Eu vou ganhar de você Vou usar o Ember Aqui agora Já pra acabar com ele Ué WTF Dive Esse bicho é de água Ah cara Não é possível Você tem asas Tá que o Pelicano Ou sei lá Que bicho é esse Vai na água Mas Ai que saco Tá legal Pode não ser a coisa mais inteligente Do mundo trazer Um tipo pedra e água Aqui Eu não sei como Que vai se comportar A fraqueza desse jeito Ah Realmente não sei Porque a água é forte Contra pedra E A água contra a água Não é tão forte Eu não sei Eu não entendi muito bem Acho que foi normal Enfim Por que que ele tem um peixe Na boca dele Ai meu Deus Dreadnought Acaba com ele logo de uma vez Vai Redbuts Você deve dar um fim nele De hit kill Não Foi quase Ok Wait WTF Mano Tu me tacou um peixe lá Cara Ah não É hora do Redbuts Você vai tomar essa Furry attack Que saco cara Não Eu tô sem paciência Pra você hoje Hop Sério mesmo Cara Usa esse Redbuts E acaba com esse Dreadnought Meu Deus Que molequinhos Chato Você vai pegar um peixe Um Uma ave Que é tipo água Pra tacar peixe Na minha cara Não aqui Meu amigo Não aqui Ele agora vai trazer O protagonista dele Vamos trazer o nosso também O nosso inicial Brabuts É hora de enfrentar Um velho amigo seu You're a boot Haha E aí veio o dele Hop Eu sinto muito mais Ok Minha placa de captura Parou de gravar Eu tive que Ela tava travando na verdade Eu vou usar o Ember aqui Contra Esse Twalk Eu nem sei pronunciar O nome desse bicho Enfim Toma isso Cara É Até que tu aguentou bastante Quem não usaria um golpe Super efetivo Se eu não tivesse a chance Não é? Exatamente Twalk Eu acho que é o nome dele Twalk Não sei Enfim Cara Eu preciso de um computador novo Logo Ele não suporta Gravar mais de 15 minutos Sem travar Nada Na placa de vídeo Enfim Virem membros É Ai caramba Cara Que saco Esses golpes dele Eu vou só acabar com isso Com o Kuketek logo Só pode estar me zoando Hop Eu não acredito nisso Seu fedelho Cretino desgraçado Não vai matar ele Ai meu Deus Eu vou precisar Dar dois embers Caraca Que ridículo Você garoto Sério Apanha aqui Nenhum homem Aceita que você vai perder Não adianta Você dar super potion Você só está gastando Suas poções Olha lá Nossa Que dano que eu tomei Eu estou morrendo de medo Estou tremendo aqui Olha lá Eu não vou mais me segurar Eu não vou mais perder Meu tempo Dando o Kuketek Vamos usar logo o ember E acabar logo com isso Bom reboot Meu Deus Que criança desgraçada Youtube por favor Não me deem monetário Porque eu disse Criança desgraçada Eu vou falar algumas coisas Para ajudar no algoritmo Dizem que isso funciona É Carro Casa Casas alugadas Alugue suas casas Aluguel de casas Carros imóveis E tudo mais Aluguel de imóveis É Dizem que quando você fala Essas coisas O Youtube reconhece No algoritmo E te bota anúncio De casa Então vocês me dizem Se vai funcionar Eu espero que sim Se funcionar Eu vou ficar milionário Porque esses anúncios Pagam muito bem Então Só para ter certeza Imobiliárias Imóvel Aluguel de casas Faça o seu Natal Na sua casa nova Exatamente É O que vocês vão fazer no Natal Pessoal Vocês tem planos Por que que A silicobra dele Ficou invisível Eu não sei Vamos acabar logo com isso Chega de Tentar ganhar dinheiro Nas custas do Youtube Bruno Swift Isso não deu muito dano Achei que ia dar muito dano Enfim Essa será que foi Essa a silicobra Que ele pegou lá Quando ele acordou ela Seria muito chato Se fosse isso O Hop Vamos só acabar com isso Usando Bites E ir para casa Na real Acho que ele tem mais um Pokémon Não Eu não tenho certeza Agora Droga Ah Ok Você tem mais um Pokémon Ele tem o Toxol Espera Essa evolução Essa não é evolução Ah Eu não sei o que eu posso fazer Para vencer você Mas eu vou perder De qualquer jeito Oh Wait What Ué Cadê o seu Ulu Oh Hop O Ulu era o único Pokémon Que prestava para você Não que ele fosse bom Mas Ele era o seu amigo Ah Eu estou orgulhoso de você Minha nossa Cara Eu estou orgulhoso de você Por ter simplesmente Pego um outro Pokémon O que você achou disso? Um golpe super efetivo Hã? É Mas parabéns Eu vou ter que trocar de Pokémon Porque eu estou paralisado E esse Pokémon é tipo água Contra um tipo elétrico Vamos trazer o Machoke aqui Eu não sei se vai dar muito bom Enfim Vamos lá Machoke Apareça O que isso vai fazer? Isso não faz nada Cara Isso vai o que? Diminuir meu ataque Minha Special Attack também Não tem problema Eu vou dar só um Viral Troll aqui Isso deve acabar com você Eu espero Ah não Você não vai me paralisar Vai Tu me paralisou Hop Eu juro por tudo Você Eu não tenho Paralize Heal Tenho Eu não tenho Paralize Heal Eu podia jurar que eu tinha Pra falar a verdade Mas Eu acho que não Eu tô frustrado demais agora Eu não acredito Eu podia jurar que Eu podia jurar que seria mais fácil do que tudo Porque ele ia trazer o Ulu dele evoluído Ia ser super incrível Mas não Ele não tem mais o Ulu Eu tava louco pra ver evolução no Ulu Agora se eu quiser eu vou ter que pesquisar na internet Obrigado Viu Hop Toma isso Não deu dano nenhum Obrigado também Só admirei a defesa dele Diminui a agilidade Tudo bem Então eu posso dar um Viral Troll aqui Ele ainda tem mais agilidade do que eu Ah Fala sério Cara E eu não posso me mover Porque eu tô paralisado Me esqueci disso Vamos usar de novo o Viral Troll Olha isso Que ridículo Olha o Machoque Não é possível também né Que você fica paralisado Só que seu nome tem choque nele Por que cara Quando que é a evolução no Machoque Afinal pra uma Champion É 36 Ou é trocando Eu não lembro Me digam aí nos comentários Por favor Meu Deus Ficou com muita pouca vida Knock off de novo Acaba com isso Por favor Por favor Não fica paralisado Não fica paralisado Não usa seu knock off Isso obrigado Saco cara Finalmente acabou Foi uma boa batalha Foi uma boa batalha Hop Eu tenho que admitir Você lutou bem Estou orgulhoso de você Por ter trocado de Pokémon Geralmente os caras nunca trocam Seu Pokémon principal Eu não acredito Sério? Ok Roboot Já vai tarde meu amigo Porque a evolução de você É um pouco mais bonita Não é tão mais bonita Do que o próprio Score Bunny Mas Cinderace Seja bem vindo A equipe meu amigo Olha só pra isso Ele é muito forte Ele é muito forte Pelo menos foram Que me disseram E ele é alto também Ele quer aprender Fireball Eu quero muito ver Que habilidade é essa Vocês não fazem ideia Disseram que essa habilidade É muito forte 120 de Power O meu Ember tem 40 de Power Isso é tipo 3 vezes mais Power E Power Para os Legos É poder de habilidade Na real É só poder Mas é força Aqui no jogo E cara Isso vai dar muito Eu só não sei O que essa categoria Significa Eu não sei O que ele Um parece ser impacto E o outro Sei lá Tem o mesmo símbolo de Psyche De Persona 5 Mas enfim Aprendemos O Powerball Trocamos o Ember Ok Uma habilidade 100% de chance Por uma com 90% Mas mesmo assim É legal Eu acho que vale a pena Eu tentei trocar minha equipe E fiz o máximo que eu pude Para aproveitar as partidas Aliás As diferenças de propriedade Mas Eu acho que eu ainda sou fraco O suficiente Não é? Mas o Lee É de fato o maior treinador E eu não quero que as pessoas riam dele Só porque o seu irmão É um frangote Fracassado E inútil Que nem Brincadeira Não é o bastante Eu tenho que treinar mais Eu vou treinar mais e mais E vou rir da cara De quem riu de mim Então até mais Eu vou ver o que eu posso fazer Para melhorar Embora nunca vai te vencer Tchau, tchau Uma boa batalha, cara Não, não What the fuck Que susto, velho Ah Os desafiantes de ginásio Deveriam batalhar Pelo bem de seus próprios Pokémon Por que se preocupar em Manter o nome do campeão Sabemos todos Que ele é imbatível Enfim Aqui está uma coisinha Por ter me deixado assistir A essa batalha Cartão da Bea Quem é Bea? É a próxima líder É a próxima líder, eu acho Agora vá, criança Você está indo Para o ginásio De Stal Onside, né? O ginásio O desafio de ginásio Vai ser divertido Velocidade máxima Ainda mais, Zopal Bom Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, caras No próximo episódio Nós iremos enfrentar O próximo ginásio Eu gosto desse ritmo Um episódio sem luta de ginásio Outro episódio com É interessante Eu não sei vocês O que vocês acham O que vocês me dizem Porque claramente Se eu estendesse um pouquinho mais Daria para fazer um episódio De batalha Cada um De batalha de ginásio Mas eu acho que não é muito Importante isso Eu acho que eu estou gostando Desse ritmo Enfim Muito obrigado aos membros Que estão assistindo o canal Gasparder Panda Pop Soratari Davi Loco E a mais nova membra Lobinha Otaquinha Muito obrigado pessoal Muito obrigado por se tornarem Membros do canal E até mais E até mais nova membro I acho que é muito importante É muito importante Obrigado.